espelho espelho meu existe alguém mais bonita do que eu sim sim não existe não sei você é linda você é lindo cada um de nós temos uma beleza talvez não exterior mas interior e a gente tem que aprender a se aceitar da forma que somos se eu sou magra se eu sou gordinha se eu sou de cabelo cacheado se eu sou de cabelo liso se algo em nós que nos incomoda e tem como mudar e isso vai afetar nada em nós se a gente quer mudar por nós não pelo que os outros falam tipo nosso cabelo é feio você está se achando bonita mas tem aquelas pessoas maldosas que gostam de criticar gostam de te olhar e te apontar e falar que isso está feio não é assim você está fora do padrão você está fora nós temos que aprender a nos amar porque cada um tem um jeito diferente de ser um jeito uma característica diferente não somos todos iguais se fossemos seria copia sei lá o que seria às vezes a gente quer mudar pelo outro achando que mudando o outro vai nos amar a gente tem que mudar pela gente nós temos que nos amar ter aquela coisa chamada amor próprio antes de amar o outro a gente tem que nos amar nos amar primeiro porque como a gente vai amar o outro sem nos amar e pior ainda quando a gente está com uma pessoa a gente quer cobrar algo que a gente tem insegurança ninguém gosta de ficar com alguém que é inseguro você tem que levantar sua cabeça e falar eu sou linda eu sou linda se você que tem esse baixa autoestima aí ninguém gosta de mim ninguém me aceita de jeito que eu sou gente tem muita gente nesse mundo às vezes está falando por causa de uma pessoa que você gostou e não deu certo às vezes por causa de colegas amigas que quer ditar seu padrão se você tem que ser assim assim assado não você tem que ser da forma que você se olha e fala assim eu sou linda você que está aí triste você vai levantar amanhã vai falar assim ó sai do ano sai tristeza hoje eu vou me maquiar pentear meu cabelo soltar o cabelo e eu vou ser feliz porque eu sou linda não vai esperar ninguém falar que você é linda você é linda você é princesa você é menina dos olhos de Deus você é menino dos olhos de Deus você é perfeito cada um de nós temos algumas diferenças seja de cabelo, de cor, de estilo, jeito de falar gente, isso aqui ó passa a gente envelhece a gente pode estar fritando um ovo e cair um óleo quente na nossa cara a gente fica todo horrível o que importa é lá dentro você pode ter certeza tem alguém muito especial que te ama do jeito que você é que te aceita da forma que você é e essa pessoa é Jesus então você tem que deixar de lado tudo aquilo que te faz mal tudo aquilo que te faz sofrer tudo aquilo que faz você ficar com pensamentos negativos e começar a pegar, receber as coisas boas e falando agora sobre nós sermos lindos porque somos lindos você aí que está escutando você é linda você é lindo me fez lembrar de um hino que é aos olhos do pai que fala que nós somos uma obra-prima que Deus planejou com suas próprias mãos pintou a nossa cor de pele nosso cabelo tudo, tudo ele fez com tanto carinho com tanto amor então ó a partir de hoje você vai se olhar no espelho e falar eu sou linda se você está aí cheia de olheira tudo descabelada você vai lá pente o cabelo passa uma maquiagem passa um batonzinho e você é linda mas fica aí como uma doida né cabelo desse tamanho você acabou de acordar lógico você não vai acordar bonita né às vezes tem gente que acorda bonita tem gente desse privilégio mas você é linda gente então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa aí um like pra quem não se inscreve ainda se inscreva que vai estar me ajudando muito deixa comentários aqui embaixo se for deixar comentários maldosos não deixa não tá se deixar comentário maldoso eu vou lá e apago simples tá bom obrigada gente beijo fica com Deus